Ei, o que é isso? Ele me deu uma safa na bunda! Meu, o que é isso? Não dá ver esse barato aí não, entendeu? Essas ideias de gravar também não dá mais. Tá louco? Foi mal, foi mal. Que foi mal dessa, velho? Falta de respeito eu não aceito não, entendeu? Fechar pra vocês não voltarem mais. Salve, salve família! Eu sou o Felipe! Eu sou o Felipe! Nós somos os irmãos dele! Tão muito divertido! Tão muito divertido! Já no vídeo de hoje nós trouxemos essa melody. Obrigada! Quer dizer, eu trouxe vocês, né? Desculpa! Vocês sim eram até mim. Entendeu, né gente? Hoje a trollagem vai ser diferente. Quer dizer, diferente não. Já fizemos isso antes de trollar meu pai. E eu fui pra piscina. Ele, não, ele se ferrou. Meu pai disse que a piscina era mó... Mó funda. Mó funda e ele vai estourar. E era razão. Muito bom, muito bom. Mas a gente vai trolar não como só o Pai da Melody e Belinha, como todo mundo da casa, porque ninguém vai saber. Só o Pai da Melody. Isso mesmo, Sirão. Você é o especifico. Ele é o único que sabe aqui, pode falar. Você tá muito privilegiado hoje. Ah, é um privilégio. Não, não, não. Como vai ser essa trollagem? O Felipim e a Melody vão fingir que estão se beijando. Não. Não. Nem eles. Ele vai fingir que bateu na minha bunda, mas ele vai bater na própria bunda dele. Ele vai fazer isso aqui, ó. E aí, eu falei, nossa, você bateu na minha bunda? E aí, o Pai, o Pai, o Pai, a reação não faz. Nossa, pensei que era de um beijo. É tipo assim, ó. Deixa eu te falar, dá um exemplo. Daqui, andando com ela, né? Ele vai falar, nossa, você não bateu na minha bunda. Ah, mas é trolagem. Ele vai bater na própria bunda dele, gente. E, bom, gente, se vocês querem mais vezes a gente trola no meu Pai, já deixa no like. Deixa muito. De quanto? Quanto? Por que vocês perguntam pra mim? Trinta mil likes, então. Trinta mil likes, facinho pra vocês. Trinta, vai. Batem rapidinho. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixem aí nos comentários que a gente volta aqui com meu pai. Ideias de vídeos, né, rapaziada? Se inscreve no canal que a gente tá arrumando a trilha de luz. Se inscreve no canal da Mel. Melody oficiais da Nathas. Então, é isso. Bando pro vídeo, bando pro vídeo que eu tô enrolando. Ah, eu tô ansiosa pra ele enregaçar a sua cara. Dogão, e Felipinho se ferrou. Então, rapaziadinha, hein? A gente tá aqui na cozinha pra trollagem. Ó, eu acho... É claro... Olha, eu não consigo olhar. Vai, Felipe. Não, mostra que você é homem. Não, você. Mostra que você é homem. Mas vem que já aprovou que nós é homem. Não, eu não sou homem. Eu sou aquele homem lá. Não, você morreu mais que eu. Não, não, não. Isso não vale. Ela lavou. Pode pegar. Ah, Vilão. Ah, não. Não, não. Vai, Vilão. É, tem que comer. Come tudo que tá aqui. Com pimenta. Com pimentona. Vai, vai. Tá de boa. Tá com pouca pimenta. Pior que pega. Tá com pouca pimenta? Não. Não, não pega. Não, não pega. Eu não fiz nenhuma quareta. Vai. Se eu não fiz quareta, eu falava. Se for de limão, eu não faço quareta. Não, mas... Tá de boa, pode ir. É de boa. É, mas pega a parte de cima. Faz ao contrário. Tá de boa, pode ir. Caraca, tá pior que eu, hein, menina. Menina. Minha vez, vai. Olha. Não. O pior aqui é o... Ela vai se reclamar. O pior. Só aquele que agora, aquele que é... Olha, Nicola. Oh, mas eu obedei mais, né? Eu até ingredi, mas não vai. Olha ele. Ai, olha. Eu tinha mais medo que o dele. Ah, que delícia. Sabia que ele era com leite só, né? É isso, vai virar. Olha pra trás. Eu amo. Eu acho que eu vou fazer mais um também, né? O que que faz, velho? O que que faz, velho? O que que faz, velho? Olha, Felipe, vocês vêm até aqui pra ficar gravando. Você não pode, né? Tá louco, né? Meu, o que que é isso? Nada a ver esse barato aí não, velho. Não, de verdade. Não tem respeito. De mais. Nada a ver isso aí. Não sei. Não é tão... Na moral, velho. Isso aí é só sacanagem. Vem pra cá, a gente abre as portas pra gravar, fazendo trabalhos com vocês, que vem aqui sapagaçada. Olha, ó, pega o negócio de vocês e passa, velho. Na moral, isso aqui na minha casa eu não quero não, não aceito esses baratos, não. Na moral, na moral, eu tenho essas ideias de gravar também não dá mais. Porta de respeito na minha casa eu não aceito não, velho. Vai, 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 vai. Pega isso aí. Isso aí não faz nem brincando, né, Zé? Não. Essas coisas não faz nem brincando, mano. Vai, pega as coisas, velho. Tá chapando, mano? É que isso aí? Vai, vamos aí. Meu, do nada. O que é isso? Cadê? Não tem nada a ver, velho. Nada a ver. Pô, a gente tá todo mundo aqui junto, fazendo um trabalho, todo mundo gravando um negócio pra te ajudar e vem a sacanagem dessa aí, falta de respeito. Não, não. Vem bater na dor da menina. Tanta coisa que a gente já tem, vem bater na dor da menina, tá foio? Você já ficou, né, mano? Só o negócio. Falou, Zé? Foi mal, foi mal. Que foi mal, vem essa, Zé. Vem essa. Não vem, né? É o cabimento, é isso, mano. Bora, 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 bora. A minha acabou. A minha acabou essa ideia aí, ó. Tá passando. Mas, por favor, não volta mais aqui, não, entendeu? Essas ideias aí pra mim não vira, não. Falta de respeito eu não aceito, não. Entendeu? Azar em todo mundo e já é. É, velho. Foi mal, hein? Não tem que fazer isso. Pra mim essas ideias aí não vira, não, entendeu? Primeiramente é respeito. Falta o respeito e já era. Se eu fizer, fechar pra vocês não voltar mais. Não tem jeito que você fizer isso aqui. Pô, não tem jeito que você fizer isso aqui. Só porque aqui já teve. É Dronlade! Eeeeeee! Eeeeeee! Troca! Vai brinete! Vai brinete! Eu tô indignado, zé. Foi o seu pai. Ó o cara dele, bicho que ficou puto. Ele esteve esperando, na hora que ele ia me bater. Se tem uma coisa que não dá é isso, eu falei, pô, tá de brincadeira, cá. Isso tá todo mundo... Tá certinho, tá certinho. Tá certinho. Mas que barulho que foi, então? Você bateu em você mesmo, e ela falou que foi você. Putz, essa trollagem foi boa. Eu, eu, eu fui. Fiquei em choque. Eu falei, o Belinho vai dar uns tapas pra nós e vai mandar nas barras. Tá na boca. Tá tremendo já. Eu já tava com uma cara assim, né? Não vou falar nada, vai que ele, né? Vai que deu. Eu demorei até pra acreditar que era verdade. Falei, pô, tô de brincadeira batendo a bunda da minha frente ainda. Eu acreditei na hora também, Zé. Falei, não é possível um negócio desse, Zé. Cadê esse tonto com uma cara de bosta? Eu falei, tu não fez isso nunca. Eu fiquei calado, né? Não ia falar nada. Não, 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 não. Eles caíram muito bem, muito bem mesmo. A gente ia trollar só meu pai, mas a gente pensou. Agora o Belinho gostou da trollagem. Meu pai, eu adorei, pô. É. Tava quase pegando vocês todos jogando lá pra fora. Lá de cima. Lá de cima, meu amor. Só o Claudinho que sabia, né, Claudinho? Ah, tem que saber, né? O Claudinho, se ele viesse em cima de mim, você ia deixar? Eu ia jogar? Lógico que ia. Eu ia deixar ele jogar você igual na piscina que ele jogou. Ele jogou. Mamãe, ele ia jogar os dois, né? Igual ele jogou na piscina. É, eu não sabia. Gente, se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí. Like demais, Fania. Merece. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se inscreva no canal que tá de todo mundo aqui na descrição. Vida boa. É isso. Cachorro manso. Adeus pra vocês. Bom dia do vídeo. Cachorro manso.